O seu carro E tem carro parado na pista Tomar cuidado aí Atenção o Sérgio, vem pra cá também o Sérgio Pode ficar aí, vamos assistir o sininhozinho Depois vamos buscar a moto Não dá vontade de sair, nega Olha o Sérgio Esse japonês aí ele Olha o pirei estourando Esse japonês aí, olha o guinando Ele coloca a pinga no sushi dele Já me falaram que ele não bate o brito mais devinho não Já me falaram O que você tá colocando no sushi do Sérgio? Ele tá tomando, né, pia não Como é que é aquela bebida japonesa? Sake Sake, isso Tá tomando muito sake o Sérgio Tá doidão, doidão De nada rapaz, esse cara não pode tomar nada O que ele tem que fazer muito é concentrar Olha, coladinho agora Cuidado, cuidado Sérgio Olha o Thiago aí na frente O que ele tá na raia, o cabelo tá frio do negócio? Vai na era Vai na raia, hein Vem tá no getar na rola, vai cair Nossa, meu Deus, segura esse cara aí, rapaz